Jamais saberia disso, sempre achei que o vermelho era atende agora, atende agora, e o amarelo eu espero mais um pouquinho. Mas o vermelho é para trocar de ambiente, de tracete hospital? Na verdade, é, em múltiplas vítimas. Em situação normal, a gente sempre vai atender o mais grave. Se eu tenho recurso disponível, tenho a quantidade de gente suficiente para atender aquele ocorrido, o vermelho vai ser prioridade. Em casos de vítima em massa, que eu tenho muito mais vítima do que socorro, gente para prestar socorro, eu vou atender primeiro, vamos fazer aquela seleção, separar em verde, amarelo e vermelho, e vamos dar uma atenção, um suporte para o amarelo, para tentar manter os amarelos vivos e não deixá-los virarem vermelhos. E o transporte, sim, a prioridade de transporte, sempre o vermelho. O que é o preto? O preto são óbitos. O Ministério da Saúde preconiza que seja utilizada a lona cinza e não preta. Mas o protocolo internacional de atendimento de múltiplas vítimas, o START, pelo menos, é utilizado preto. Daí, quando o Brasil começou a utilizar, aí o Ministério da Saúde foi lá e disse, não, não pode ser preto, tem que ser cinza. Por uma questão de... Ah, tá, entendi. De cores e também que a gente vai ter classificado como vítimas código preto, né? E que vão estar vivas. Tipo, queimadura muito extensa de terceiro grau ou de segundo grau muito extenso, eu não tenho gente suficiente para dar o recurso necessário. E, provavelmente, vai demandar muito material e recurso dentro do hospital e vai acabar morrendo. Então, são vítimas vivas que são classificadas como não investíveis também, né? Queimaduras acima de... Vamos até aumentar, né? Mas a 50% de área queimada com queimadura de segundo ou terceiro grau é uma vítima que é incompatível com a vida, deixando claro, no protocolo START para atendimento de vítima em massa, né? Então, não vou prestar atendimento. Vai esperar o transporte para tentar levar o hospital? É, não. E nem vai ser ele. Vai ficar lá... Até acabar... Como óbito. Ele vai morrer no local. Vai morrer. Ele vai morrer no local. Ah, mas eu ia ficar muito chateada. Eu ia levantar com dor toda queimada e ia xingar todo mundo. Não, mas... Não interessa. O 50% do que estava bom ia estar na cara deles. Está só o corpo já ali, né? Não, meu corpo ia levantar e ia sair xucando todo mundo. O que é isso? Eu ia ter desligado, né? Só para o pessoal que está nos assistindo entender, né? Em situação de incidente com vítimas em massa. Não é o atendimento da SAMU, por exemplo. Não, não. Pode acontecer, né? Pode daqui a pouco... E, quando a gente fala em massa, é diferente também, um pouco diferente de múltiplas vítimas. Um ônibus é múltiplas vítimas. A gente vai fazer também, né? Quando eu trabalhei no resgate rodoviário, a gente pegou alguns acidentes com ônibus, né? Onde tinha óbitos, onde tinha pessoas graves, onde tinha gente que não estava ferida. A gente faz a seleção e o mesmo transporte. Mas aí a gente... Porque, em seguida, na rodovia... Além de ter as ambulâncias do resgate, certo? Ainda tem as ambulâncias da cidade, do entorno, que vêm para prestar apoio. Você acabou de assistir um corte do podcast Bora Fazer Barulho. Se você quiser assistir a transmissão ao vivo e não perder nenhum conteúdo, se inscreve lá no canal. Emerson Gomes Produção de Vídeo que vai ter o vídeo completo lá. Então, me segue lá e Bora Fazer Barulho.